Uma combinação perfeita entre a GTX 750 e um processador I3 Te dá uma máquina que você consegue jogar muita coisa E ainda tem um desempenho incrível Máquina Nexus, link na descrição Panto, 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 panto Panto, 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 panto Assim é que se faz Começou a putaria Começou, tem misselzinho, tem rapinho Ah não, mano Ó o Lugero, ó o Lugero, ó o Lugero Ih, tá bom, mano Caralho, maluco, ó o cara Ó o Zelune, caralho Caralho Mano, que foda Mano, meu carro tá Puta vida Pegando fogo, véi Ô, cuzão Lugero, seu corno Mano, o Panto é de fingir Quem foi o filho da Panto que estourou meu pneu, posso saber A vida, a vida fez isso Nossa, nossa, nossa Eu tô muito isolado aqui, vou até esperar Foda-se, foda-se, eu sou mais rápido a pé do que no Panto Vou até esperar Ó que o meu táreo, esse guaxirim Vai tomar no cu Para, guaxirim, seu corno Para, guaxirim Caraca, o guaxirim é muito otário, né, velho Meu Deus Cusando hack aí, para estourar o pneu dos outros Aí, ó O terror Ah, Zelune, porra Caraca, o Zelune, ele ficou parado na pista, véi Que cuzão Ó os caras Ó os caras, véi Ah, trouxe esses caras aí, véi Olha os drixos, não sabe brincar, mano Não sabe brincar, mano Maluco, mó escroto, né, véi Olha aí Não, parceiro, filho da puta Quem tem ideia de pegar esse carro bosta, véi Cara, antes de pegar esse carro Caralho É muito ruim esse carro, velho Caralho, na moral Para atirar, eu não tenho arma dos viados E o Nugério, quem não se eu for? Eu tô aqui na liderança O cara jogou um sinalizador em mim, velho Ah, Tris, isso não se faz Ah, não Eu sei Chupa, terror, errou 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 Ah, não Atira não, caralho Caralho, vai até muito cruzão, véi O cara ficou jogando mina puto contra canto aí, véi O cara jogou muito trouxa, né, véi Olha o Patinho ficando falando, filho da puta É, o Patinho Os caras são muito cruzão, né, jogando pilha e tal Oi, Ludgero Tchau daqui, Ludgero Caralho, teu foda-me Fui parar de novo Iguaçu aqui, mano Ué, véi Sai daqui Ô, Ludgero, que imundo, hein Eita, granada Ai, não, capotei Me ajude, amigos Falou, falou, falou Ganhei O Dizzy fodeu com o terror e me deixou ganhar, mano Eu te amo, Dizzy Não, caralho Não, cara, eu tô com o menú furado Eu tô com o menú furado Não, cara, eu tô com o menú furado Não, cara, eu tô com a puta Meu Deus Aê, Ludgero Que merda Porra, eu fiquei na mão que tava estacionando o carro, fazendo a baliza ali Ai, caralho Os caras faltam uma volta ainda, mano Meu Deus 50%. Não, cara, eu worde Ai, cara Ballou Ai Ai Ai